Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, o segundo ano chegou! Sim, gente, o segundo ano do mestrado chegou. O tão sonhado e temido segundo ano. Por que sonhado? Porque, né, é o segundo ano, é o último ano, né, o segundo ano é mais tranquilo em termos de aulas, né, de ir para as aulas, né, se locomover. E o pavoroso é porque, né, gente, tem que começar a escrever a dissertação e não é fácil. Pois, então, é verdade. Eu já comecei aí o meu segundo ano. O meu segundo ano não é presencial. Acho que a maioria dos mestres, pelo menos aqui em Évora, não é presencial o segundo ano. Então, é mais para você mesmo escrever, ter o tempo de escrever a sua dissertação. No meu caso, no meu curso de turismo, a gente tinha três opções para terminar o curso, né, para receber o grau de mestre. Seria, um, escrever a dissertação. Dois, fazer um projeto. E terceiro, fazer um estágio, tá? Só que todos esses três você precisa entregar alguma coisa, né, no final do curso, né? Então, se você vai fazer um estágio, você fica quatro meses fazendo o estágio, só que depois você tem que fazer um relatório de estágio também para ser defendido e apresentado. Assim também como um projeto. Você pode também fazer um projeto, desenvolver o projeto, mas tem que ter também todo ele em papel para você poder ser apresentado e também ser defendido no final do curso. Assim como também a dissertação, que você vai escrever a dissertação sobre um tema que você quiser e depois você também tem que defender esse tema no final do curso. Eu preferi escolher a dissertação porque, para mim, era mais tranquilo, assim, em termos de, eu já sabia o tema que eu queria. Para mim, escrever, eu gosto de escrever e também eu posso ter o meu próprio tempo para poder escrever. Eu preciso estar, além de ter o meu trabalho, ter um outro estágio também para me ocupar tempo. Depois vai ter que escrever também de qualquer maneira. Então, para mim, eu preferi optar pela dissertação, tá? E o que aconteceu? No dia 15, agora de novembro, que passou, eu precisei entregar um pré-projeto, ou seja, eu fiz algumas páginas explicando o que era o meu projeto, falando sobre o tema, falando algum referencial teórico sobre o meu tema, importância, o problema, perguntas de partida, essas coisas normais que a gente tem que entregar. Então, eu fiz um esbocinho do meu projeto e eu entreguei lá na coordenação da universidade, digamos assim, tá? Então, eu entreguei e esse projeto precisaria passar por uma aprovação, tá? Desses superiores. Para, assim que for aprovado, realmente você ter, começar mesmo a trabalhar em cima daquilo. Então, se ele for aprovado, o tema que você colocou, o título que você colocou, o andamento do seu projeto tem que ser o mesmo. Você pode até depois, caso no desenvolvimento você achar que tem alguma coisa para ser modificado, você pode também, mas aí você vai ter que apresentar um outro projeto, explicar o porquê da modificação e tudo mais. Então, a princípio, o tema, o título, tudo que eu deixei nesse pré-projeto, o que foi aprovado é ele, que eu tenho que seguir essa linha, tá? Então, essa semana eu recebi a notícia da minha orientadora que foi aprovado, foi aprovado o meu tema de dissertação. Então, a gente já vai começar a trabalhar, por quê? Uma dica super importante, você que tá terminando aí a sua graduação ou seu mestrado, enfim, não deixe pra cima da hora, gente, não deixe pra cima da hora. A pior coisa que tem é isso. Aconteceu comigo a mesma coisa lá na dissertação do TCC, né? No trabalho de conclusão de curso da minha graduação, eu terminei em 2013. E eu lembro que no meu sexto pro sétimo período, teve uma greve na universidade que eu fazia, eu fazia na UF, na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Teve uma greve, acho que de três meses, lá na universidade. E o que aconteceu? Eu aproveitei a greve, aproveitei que eu não ia pra universidade e comecei a adiantar o meu trabalho. Foi assim que eu consegui entregar o meu trabalho ainda no sétimo período. Ok, não tinha necessidade? Não, eu poderia muito bem terminar no tempo certo, no oitavo período. Mas o que aconteceu? Eu aproveitei a greve, gente, aproveitei a greve e adiantei o meu trabalho. Pra mim foi maravilhoso, porque no meu oitavo período eu tinha que fazer uma matéria, que era obrigatório pro oitavo período, eu não podia fazer antes, também não tinha tempo de encaixar. Então se eu fiz uma, eu já tinha entregue a minha dissertação, eu tava super tranquila. Fui, apresentei, defendi, passei, graças a Deus, com uma nota ótima e ponto, acabei, sabe? Então eu acho que a melhor coisa que tem é você sempre adiantar o máximo possível e não deixar pra última hora. Então é isso que eu vou fazer. Eu só tenho que entregar o meu projeto mesmo, finalizadinho, em setembro de 2018, né? Então eu tenho aí uns 10 meses pra poder entregar. Mas eu já vou começar a trabalhar agora, né? Porque pelo menos eu tenho o meu próprio tempo, eu preciso correr, né? Eu vou tendo meus encontros de beijinhos com a minha orientadora, eu já vou começando a escrever tranquilamente pra não ficar em cima da hora. Então essa é a minha maior dica pra vocês. Faça o mais rápido possível, comece o mais rápido possível. Você não precisa correr e terminar tudo de uma vez. Mas pelo menos já começar e já dar andamento pra você ter tempo aí tranquilamente. Quando chegar a época de entregar, você já tá com tudo mais ou menos adiantadinho, né? Então era isso que eu queria dividir com vocês. Eu quero saber, e você, já passou por isso? Tá passando por isso? Já vai entregar o seu TCC? Já vai entregar a sua dissertação no mestrado? Não! Já tá pensando aí na sua graduação que você vai fazer ou no seu mestrado? Já tá pensando no tema? Gente, pode parecer esse meio louco, né? Mas assim, eu acho que o quanto antes você souber mais ou menos a linha que você quer, o tema que você quer, a área que você quer, é mais fácil. Pegar mais fácil pra você decidir aí quando chegar o momento. Porque o momento é complicado. Quando chega, você tem que decidir rápido, né? Não dá pra poder perder tempo. Então me diz aqui se você já precisa do seu TCC, se não, se você tá fazendo. Quais são as suas dicas aí pra poder se concentrar, pra conseguir fazer um bom trabalho? Me diz aí, compartilha comigo também a sua experiência. Que eu também tô passando por esse momento, eu também preciso de dicas. E também quero saber aí o que vocês fazem pra poder conseguir ter tempo de conciliar o estudo, o trabalho e tudo mais. Eu quero saber um pouquinho da opinião de vocês também, tá bom? Então é isso. Eu quero que vocês me sigam também nas redes sociais. Você já me segue lá no Instagram? No Facebook você me segue? Não, gente. Você não pode? Não pode? Me segue lá. O Instagram é turismóloga pelo mundo oficial, tá? Eu gravo lá vários storiesinhos. Tem várias fotos bacanas, mas pra vocês darem o like de vocês. Pra vocês também se interagirem comigo lá. Eu gosto de saber o que eu tenho de vocês. Eu gosto quando vocês comentam lá nos meus vídeos, nos stories e tudo mais. Pra vocês participarem das minhas enquetes lá também. Eu acho super interessante. Eu vou saber também o que vocês gostam, o que vocês querem ver aqui no canal. Então, de vez em quando, quando tem alguma coisa, que eu tenho alguma dúvida, eu vou te postar. Ou, de repente, qual o tema da próxima live, por exemplo. Eu quero já fazer uma próxima live. Então, eu quero saber também a opinião de vocês. Então, é sempre bom a gente estar mais pertinho, né? Lá nos stories. Eu acho que lá é uma forma um pouco mais perto, um pouco mais direta, né? Da gente estar se comunicando do que o YouTube. O YouTube, claro, que eu tô aqui toda semana. Mas eu acho o meu Instagram um pouquinho mais próximo, né? Um pouco mais rápido a interação. Então, eu conto com a participação de vocês lá nos meus stories, lá no meu Instagram. Tá bom? Então, tá bem. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.